Música Uma apresentação marcante, profunda sobre diversidade e inclusão realizada pelo grupo de dança da UFG abriu audiência pública sobre cidadania das pessoas com deficiência O evento foi realizado pelo deputado Mauro Rubem com entidades que trabalham pela conquista de direitos e garantia de acesso a políticas para esse público Entre os temas de destaques o retorno dos professores de apoio a instituições educacionais do Estado atendimento de qualidade no crer e empregabilidade para pessoas com deficiência A magnitude dessa audiência pública da discussão, da cidadania da pessoa com deficiência é assim de extrema importância que os pontos prioritários foram saúde e educação que é direito de todo cidadão principalmente as pessoas com deficiência que precisam de urgência tanto na parte de educação na parte escolar de estarem no ensino regular aprendendo, participando para serem pessoas, futuras pessoas que possam estar no mercado de trabalho que possam estar trabalhando então é urgente, é uma discussão urgente a sobrecarga das mães, das mulheres em relação a essa demanda dos professores de apoio é uma demanda que chega todos os dias na Defensoria Pública e que é extremamente relevante que a gente discuta e debata abertamente com as mães, com a comunidade não fique apenas falando em leis em coisas abstratas que não interferem no dia a dia dessas pessoas então acredito muito relevante tudo que foi trazido ali todas as discussões e para a Defensoria Pública é uma oportunidade muito importante também de ouvir, de se aproximar da comunidade chamá-las para nos procurar nos trazer essas demandas O deputado Mauro Rubem ressaltou a necessidade da inclusão e garantia de cidadania para as pessoas com deficiência em todo o estado de Goiás Primeiro quero reafirmar o meu compromisso com a pauta em defender a integralidade dos direitos das pessoas com deficiência e nós fizemos aqui hoje identificamos claramente continua um descaso e eu classifico até como um crime que o governador tem cometido contra as pessoas com deficiência negando o direito o acesso ao professor de apoio isso é um crime que esse governador terá que responder ao mesmo tempo nós estamos vendo aqui a situação do CRER a assistência à saúde dessas pessoas com deficiência está completamente comprometida tem depoimento de mães aqui que sua filha seu filho estava andando e agora por conta de regressão lá no CRER essas crianças estão hoje acamadas isso também é um outro crime então o nosso papel aqui é mostrar essa situação e vamos acionar legalmente nas instâncias legais inclusive na cobrança aqui no parlamento que essa situação se resolva a Secretaria de Estado da Educação foi representada no evento pelo gerente de educação Eberson Moraes que na oportunidade falou sobre o quadro de servidores e se colocou à disposição para o diálogo no quadro de servidores no estatuto de servidores da Secretaria de Estado da Educação existe o apoio só que existe ele conforme a LBI prevê como um profissional de apoio escolar eu vou solicitar não só com o nosso superintendente mas com a própria secretária que faz questão ela não é uma pessoa fechada se porventura em algum momento não houve uma abertura para vocês é porque não foi passado com a gente então assim quando passar por nós da gerência à superintendência tenha certeza que a gente vai receber e dialogar com vocês já a Secretaria de Estado da Saúde foi representada no evento por Sueli Marques Rosa coordenadora geral de integração e qualificação da pasta nós temos seis centros especializados em reabilitação dentro de Goiânia nós temos 15 no total no estado temos mais uns seis temos quatro que devem ser habilitados até o ano que vem e mais alguns com solicitação não existem profissionais especializados para construir prótese e órtese para adaptar carteira de rodas em Goiás está difícil em Goiânia também e eu falo disso de um lugar de professora que eu fui da PUC eu também formava alunos durante dez anos eu formei alunos então formei profissionais e não está fácil e a gente já está tentando uma providência sobre isso e aí Legenda por Sônia Ruberti